Queridos rapazes do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós iremos comentar a lição 4, que tem como título Hídulos na Família. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Deixe também o seu comentário para nós ganharmos relevância no YouTube. E se você quiser contribuir com o nosso canal e com as missões no nosso campo aqui no interior do Rio Grande do Norte, estamos cooperando com duas igrejas e nós deixamos aqui um pix para se fazê-lo voluntariamente, se é assim você o desejar e que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. O textuário diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Está na primeira epístola de João capítulo 5, versículo 21. Verdade prática, a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Gênesis capítulo 31, versículos 17 ao 19, versículos 33 ao 35 e o livro de Juízes capítulo 17, versículos 1, 3 ao 5. Nós não iremos ler, mas iremos aqui comentar no nosso estudo. A palavra-chave é idolatria. Nesta lição nós temos três objetivos específicos que diz respeito a cada um a um ponto da nossa lição. Primeiro é apresentar o contexto no qual Raquel furtou os ídolos de seu pai Labão. Segundo, explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E o terceiro é alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Nós hoje traremos no estudo duas histórias que relatam a idolatria dentro do seio familiar. A primeira de Raquel, que sabia que seu marido, Jacob, servia a Deus e mesmo assim furtou os ídolos da casa de seu pai, sem o seu marido saber. E o segundo diz respeito à história de Mica no tempo ou no período dos juízes, que se uniu aos danitas para também construir santuário e fazer ou praticar a idolatria no lar. Nós vamos ver o perigo da idolatria nessas duas histórias, que retratam como as famílias se envolvem na idolatria e substituem o culto, a prática do culto ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, para cultuar outros deuses e assim fazer um sincretismo religioso. E nós vamos ver as consequências da idolatria no seio familiar. Nós iremos para o nosso esquema resumo e ele sempre fica disponível no nosso vídeo, logo no final. O primeiro ponto, os ídolos encontrados na tenda de Raquel. O número 1. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos que Jacó esteve com Labão na sua casa, diz no versículo 41 do capítulo 31 do Gênesis, cerca de 20 anos ele passou. E havendo prosperado bastante, ele resolve voltar à casa dos seus pais. Jacó resolveu voltar à terra dos seus pais. Mas Labão resolveu ir atrás dele conjuntamente com seus filhos, numa tentativa de fazê-los voltar. Está no capítulo 31 de Gênesis, ambos os textos, nos versículos 3 e 4, a decisão de Jacó de retornar para a casa dos seus pais, para a terra dos seus pais. Nos versículos 22 e 23, logo quando Labão descobre esta fuga e vai atrás de Jacó. Labão também descobre que seus ídolos foram furtados. O ponto 2 da nossa lição diz, Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Labão tinha pequenos ídolos que eram fabricados e colocados nos seus lares, chamados de terafins, eram os ídolos dos lares, nos quais ele direcionava orações e praticava cultos domésticos. Esses ídolos eram adorados como amuletos. Eles eram fabricados de madeira, pedra, barro, e eram venerados dentro do lar como amuletos. Havia uma crença também de quem os possuísse, os terafins, tinha direito à herança. Era o caso também de Raquel, que ela percebeu que seu pai não lhe daria herança e furtou os ídolos dele. Está em Gênesis capítulo 31, versículos 19 e 34. Labão se indignou quando descobriu que os ídolos que ele tinha foi furtado e foi atrás de Jacó. O número 3. Raquel usa mentira para esconder o ídolo. Raquel furtou os ídolos da casa de seu pai sem o conhecimento de seu marido Jacó. Quando Labão descobre que os seus ídolos foram furtados, ele vai atrás de Jacó também para acusá-lo do furto. O texto diz lá em Gênesis capítulo 31, versículos 34 e 35. Diz que Raquel escondeu na albarda de Ocamelo os ídolos e assentou-se sobre ele. Quando Labão chega no acampamento, Raquel usa a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar do camelo e, consequentemente, o seu pai não encontrar os ídolos. Está em Gênesis capítulo 31, versículo 35. O texto diz que ela usou a justificativa que estava no período das mulheres ou no costume das mulheres e assim não poderia se levantar diante de seu pai. Nesse episódio fica claro que, apesar de Labão acusar Jacó de ter furtado os seus ídolos, na verdade foi Raquel quem furtou os ídolos da casa de seu pai sem o conhecimento de Jacó. Nessa discussão de Jacó e Labão, Jacó também mostra Labão que ficou 20 anos em sua casa, 14 serviu por suas duas filhas e 6 pelo seu rebanho, sem nunca ter recebido tal acusação do seu sogro. E assim ambos fizeram um pacto e saíram em paz. Está no versículo 41 de Gênesis 31. A partir do versículo 41, o argumento que Jacó usa e o pacto que eles fazem nesta ocasião. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto, um santuário de deuses na casa de Mica. O número 1, a idolatria e o caráter antiético de Mica. Está em Juízes capítulo 17, versículos de 1 ao 4. Mica viveu em um período conhecido como Juízes. Deus levantava pessoas para julgar a nação. O nome Mica significa quem é como o Senhor nosso Deus. Apesar da importância do seu nome, Mica viveu em um contexto em que o povo misturava a adoração ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, mas também adorava outros deuses com a forma de sincretismo religioso, uma mistura de crenças e cultos, direção de oração e o culto propriamente dito ao Deus de Israel e aos outros deuses, aos deuses das nações. O povo de Israel andava numa apostasia. Tinha abandonado a lei de Israel para cultuar outros deuses. Dentro dos lares, havia também a adoração a esses ídolos e o abandono dos valores que o povo tinha que praticar com base na palavra de Deus. Os valores morais e éticos tinham sido abandonados. Mica viveu nesse contexto de apostasia de Israel. O número 2, a abominação de Mica. Está no Juízes, capítulo 17, versículo 5. Mica, ele tinha construído em sua casa um santuário de deuses e havia consagrado um de seus filhos para sacerdote. Está no versículo 5. Diz o texto. Mica havia roubado a sua própria mãe. Diz o texto que ele havia levado consigo mil e cem ciclos de prata. Sua mãe havia lançado maldições sobre a vida do ladrão. Com medo da maldição de sua mãe, ele confessou o seu pecado. Está em Juízes, capítulo 17, versículo 4. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e parte do dinheiro deu a Orívis para que ele fizesse imagem de escultura para a casa de Mica. O número 3, Mica tinha uma casa de deuses. Está em Juízes 17, a continuidade nos versículos 5 e 6. Mica, a família dele, era de judeus. Mas tinha abandonado a fidelidade ao Deus de Israel e abraçado a idolatria. A oculta a outros deuses, aos terafins, os ídolos domésticos. Aqui vemos um conflito entre a adoração aos deuses das nações, aos ídolos e ao Deus verdadeiro. Uma mistura aqui. Eles afirmavam servir a Deus, mas também servia aos ídolos domésticos. Nos versículos 4 ao 6 de Juízes 17. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, os mandamentos de Deus estão nas tábuas da lei de Êxodo 20. E o versículo 3 diz, Nesse contexto de Mica, no verso 6, diz o texto, Cada um fazia o que parecia ser certo. Observe, eles serviam a Deus, ou diziam servir a Deus, mas também serviam aos terafins, aos ídolos domésticos. Eles próprios faziam imagens para adorar, conforme o costume de outras nações. No contexto da casa de Mica, ele também fez um éfode, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita. E ele entrega seu filho para ser sacerdote em sua casa. Também, naquelas redondezas, estava peregrinando um levita. E ele o convida para ser sacerdote em sua família. Tanto eles queriam servir a Deus, mas serviam também aos terafins, aos ídolos domésticos. Essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, a idolatria dentro dos lares. O número 1, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Essas histórias que nós estudamos aqui, dos ídolos domésticos, nos lares de Raquel e de Mica, mostra ou relata uma forte influência pagã naquele tempo. Isso faz com que também nós reflitamos nos dias atuais nos ídolos modernos, que podem influenciar a adoração da família. Ou melhor, a falsa adoração da família a ídolos na atualidade. Nós observamos algumas características dos ídolos, que eles são temporários, falsos e vazios. João, na sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, está citado pelo nosso comentarista, ele diz, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, ele diz que o ídolo, nada é no mundo, e não há outro Deus, senão um só. Assim, nós poderemos citar alguns exemplos de ídolos na atualidade, ou que podem se tornar ídolo no coração das pessoas. São exemplos, o emprego, dinheiro, filho. O nosso comentarista, ele cita mais alguns, o pai, a mãe, ou até mesmo um estilo de vida. Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus, pode se tornar um ídolo, ou se constitui um ídolo no coração das pessoas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz Paulo em relação ao dinheiro, Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Note, o amor do dinheiro, aqui nesse texto, Paulo diz que é a cobiça, e por meio dela, alguns se desviaram da fé. Mas ele deixa um conselho no contexto logo em seguida. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O número 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A cultura da mídia tem se tornado comum dentro dos lares, nas famílias na atualidade. Em especial nas famílias cristãs. E querendo ou não, nós convivemos com ela. A mídia por si só, não é boa ou má. Ela é neutra. E dependendo do uso, podemos fazer uso dela para o bem ou para o mal. A mídia por si só, serve a sociedade como um canal de comunicação. Através do rádio, da televisão, da internet, do smartphone, das redes de computadores. E assim vai. Ela é um modo de comunicação onde nós também poderemos aproveitar para divulgar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E as coisas do mundo também são divulgadas por meio da mídia. Em João, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, o apóstolo diz, Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não devemos amar as coisas do mundo, mas utilizarmos os meios de comunicação através da mídia para divulgarmos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que, através da mídia, podemos influenciar as pessoas ou sermos influenciados. Não podemos deixar ser manipulados pela mídia, mas podemos usar os meios de comunicação para benefício do evangelho e a propagação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O número 3, precisamos reagir contra os inimigos da família. A igreja é o sal da terra. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, diz o nosso Senhor Jesus, através do evangelista, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com quem há de salgar? Para nada mais presta, se não para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Como o sal, nós devemos ser, ou melhor, devemos ter gosto e dar gosto às pessoas. Podemos ser um conservante neste mundo e também podemos influenciar através de nossas palavras. O sal tinha funções naquela época e usada pelo Senhor como metáfora para mostrar que nós devemos dar gosto a esse mundo. Por isso que o mundo ainda se conserva o mínimo de valores, por causa da igreja que a influencia. O sal, ele era um conservante para os alimentos, em especial a carne. E nesta época, a carne era conservada por meio do sal. Ainda assim, nós podemos fazer uma aplicação que, através da igreja do Senhor, este mundo ainda está se conservando. Devemos evitar a corrupção dos valores morais e éticos da família e conservá-lo neste mundo, ensinando a palavra de Deus. Diz o nosso comentarista, evitar a corrupção dos valores morais e espirituais. A família, dentro dela, é preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos investir em nossa família, ensinando os nossos filhos os valores morais e espirituais da palavra de Deus. Para que eles cresçam e tenham uma vida cristã sabia. Retiremos de nossos lares todos os ídolos modernos, tudo aquilo que retira o primeiro lugar de Deus do coração da gente. E que possamos ter uma vida cristã que glorifique o nome do Senhor. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.